Nesse vídeo eu vou mostrar como selecionar planilhas no Excel. Parece um assunto muito simples, mas como eu queria ter aprendido algumas dessas dicas quando eu estava começando a minha carreira, há 20 e tantos anos atrás. Então fica até o fim, vai na descrição para acessar o nosso site, conhecer curso Planilhas Modelos Downloads, que a gente oferece grátis, e bora para a tela. Agora nós vamos conhecer algumas formas de selecionar planilhas no Excel. Antes eu gosto de reforçar a diferença entre pasta e planilha. A pasta é o arquivo como um todo, e a planilha é cada uma dessas guias aqui na parte de baixo. Está importante sempre lembrar isso. E o que nós vamos fazer aqui é ver formas de selecionar essas guias aqui. Como assim? Algumas vezes a gente está trabalhando com duas, três planilhas, isso fica muito fácil de fazer. Mas eu já trabalhei com pastas de trabalho com 30, 40, 50 planilhas embaixo. Então você tem que ter um conhecimento legal para se organizar ali, tá? Seja com cores, seja a forma de selecionar, é o que a gente vai fazer agora, tá? A primeira forma de fazer isso é selecionando planilhas, pressionando o Ctrl. O Ctrl é um coringa, ele serve para várias coisas. Quando você seleciona as células, o Ctrl permite que você selecione alternado, né? Nós já vimos isso, selecionar alternado. E isso funciona para planilhas também. Olha só, imagina que eu quero esta, aí eu vou pular. Olha aqui embaixo, ó. Pulo uma, pulo mais uma vez, ó. Eu posso pressionar o Ctrl e selecionar alternado. Posso ir clicando em todas as planilhas que eu quero. Como eu disse, quando você trabalha com poucas, não faz tanta diferença. Mas quando você tem 40 planilhas, isso é importante. Você pode querer excluir somente algumas. Então você pode usar o Ctrl. Perceba que eu selecionei várias planilhas, e aí como você faz para tirar essa seleção? Ou você clica em uma planilha que não foi selecionada, ou você clica com o botão direito, ó, desagrupar planilhas. Isso aqui é uma dica que pouca gente utiliza, tá? E eu vou falar do desagrupar daqui a pouco também. Entendeu? Posso utilizar o Ctrl para selecionar alternado. É uma dica bem legal. A segunda dica bem legal de selecionar planilhas é utilizando o Ctrl Page Up ou o Ctrl Page Down. Você simplesmente vai se mover para a direita ou para a esquerda. Olha que interessante. Utilizando atalhos, né? O Ctrl Page Down, você vai para a direita. Olha só, estou caminhando as planilhas à direita. O Ctrl Page Up, você volta para a esquerda. Cara, é muito legal isso aqui. Eu utilizo muitos atalhos. Eu utilizo muito. É mais fácil do que você utilizar o mouse. Então, essa é uma segunda dica. A terceira é bem especial também e parecida com essa. Você vai utilizar o mesmo Ctrl Page Up ou Ctrl Page Down, mas agora você vai adicionar o Shift também. Shift, Ctrl Page Down. Você vai para a direita, só que você vai selecionando. E o Shift, Ctrl Page Up, você vai selecionando para a esquerda. Olha o que eu fiz aqui. Eu selecionei todas as guias. Bem legal, né? Então, nesse caso, eu vou clicar com o botão direito, desagrupar planilhas e tiro a seleção de todas. Entendeu essa dica? Shift, Ctrl Page Down. Eu seleciono para a direita. Aí eu posso voltar aqui. Shift, Ctrl Page Up. Eu seleciono para a esquerda. Mais uma dica interessante. Pratica que você vai gostar bastante. A próxima dica também é muito especial e pouca gente utiliza. Imagina que você precisa selecionar todas as planilhas e desagrupar. Existe uma forma simples de fazer isso. Você escolhe uma das planilhas, clica com o botão direito e olha essa opção aqui. Selecionar todas as planilhas. Quando eu faço isso, eu seleciono todas as planilhas. E então, você pode aplicar uma ação do Excel. Uma dica legal dentro dessa parte aqui é que tudo que você faz com as planilhas selecionadas se aplica para todas. Se eu vier aqui até a célula D20 e digitar a letra A, vai se aplicar para todas as planilhas selecionadas na célula D20 e a letra A. Isso é uma dica bem interessante. Uma vez que eu tenho várias planilhas selecionadas ou todas as planilhas selecionadas, como que eu faço para sair dessa seleção? Está vendo? Está tudo marcado aqui. Isso confunde as pessoas. Ou você escolhe uma planilha que não está selecionada e ela vai desmarcar tudo. Nesse caso, eu não tenho. Eu selecionei tudo. Então, você clica com o botão direito e vai surgir uma opção. Desagrupar planilhas. Então, você vai sair dessa seleção total ou parcial e vai desmarcar completamente. Bem legal, né? Por último, uma dica muito especial que pouca gente utiliza também. Imagina que você está num projeto com 200 planilhas. Isso acontece por incrível que pareça. A planilha vai ficar pesada, mas pode acontecer. E aí, você precisa migrar rapidamente. Como você vai fazer isso? Se você não tiver um botão interativo ali com links para você fazer isso, pode ser bem complicado você ficar procurando planilha. Existe uma forma bem interessante. Aqui nessas duas setinhas, está vendo? Você clica com o botão direito e olha o que vai acontecer aqui, gente. Vai surgir a caixa Ativar. Pouca gente conhece essa caixa Ativar. A caixa Ativar, ela mostra uma lista com todas as planilhas. E aqui você pode se movimentar facilmente. Imagina que você tenha 50, 100 planilhas. Você pode procurar aqui e ir tranquilamente. Então, você seleciona uma planilha desejada e ok. Ele vai rapidamente para essa planilha. Agora, eu quero ir para a última. Olha só. Seleciono comentário e anotações. Olha lá. Eu vou movimentar, selecionar rapidamente para essa planilha. Entendeu? Essas são as formas de selecionar planilhas no Excel. Espero que você tenha gostado. Se inscreva nesse canal. Curta o vídeo. Ajuda muito esse canal a crescer. Um abraço. Sucesso. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.